A partir de hoje, 200 militares da Marinha e do Exército vão apoiar o governo do Distrito Federal no combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Os soldados vão atuar em áreas de risco, ensinando que possíveis focos da doença podem ser eliminados com uma medida simples. A Casa do Professor de Geografia, Rogre da Silva, é uma das residências do Distrito Federal visitada por militares e agentes da Vigilância Ambiental. Ela já foi inspecionada quatro vezes neste ano. Rogre não conhece ninguém na vizinhança que tenha tido dengue, zika ou chikungunya. Segundo o professor, a doença pode ser evitada com cuidados básicos. Nós pegamos os vazinhos, tira a terra, todo dia a esposa vem, passa, tira a água que está acumulada, faz a variação do ambiente. Os agentes da Vigilância disseram que toda a população deveria fazer como o seu Rogre. Basta tirar 15 minutos do dia para limpar o quintal e eliminar recipientes que acumulam água parada. É uma medida simples, mas fundamental no combate ao mosquito da dengue. Os 200 militares que começaram a trabalhar no Distrito Federal se unem aos integrantes das Forças Armadas que começaram a atuar em todo o país no início de dezembro. Cada agente fiscaliza até 30 domicílios por dia e a mobilização vai se estender até que o surto de doenças transmitidas pelo mosquito da dengue seja controlado. Os militares das Forças Armadas foram treinados essa semana e eles a partir de semana que vem estarão realizando visitas domiciliares junto com os agentes de vigilância ambiental e no sentido de orientar os moradores a respeito dos cuidados que nós temos que ter dentro das nossas casas com esse mosquito que é o Aedes aegypti. Cada um fazendo sua parte, a população, vai evitar a proliferação dessa doença na região onde a gente está, no nosso ambiente residencial. E dessa forma vamos controlar essa doença que tem se espalhado por todo o território brasileiro.